O Amor Feito o sol no amanhecer Tanto brilho em teu sorriso Dei um close em você Seu olhar e meu olhar Refletia no espelho Balançou meu coração Com a cor de um tom vermelho Quis dizer o imóvel Mas não consegui Eu fiquei e morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma folha Com o vento eu também poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado e tão perto de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas às vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução Porque o vento leva o mesmo vento traz O que o vento leva O que o vento leva o mesmo vento traz Quis dizer Ai, óbvio Mas não consegui Eu fiquei e morreu Vendo o vento te levar Se eu fosse uma folha Com o vento eu também poderia ir Como eu fui deixar acontecer assim Se estava aqui ao lado e tão perto de mim Esse amor que brilha cada dia mais Mas às vezes falo com meu coração E ele diz que o tempo é a solução O que o vento leva o mesmo vento traz O que o vento leva o mesmo vento traz A morte leva o mesmo vento traz O vento leva o mesmo ventoIVE Ao ao atender nosԲ кого v Future DA volta eences Parece que jáまず